E aconteceu o lançamento do Token Raios Energy, um projeto que eu, visto a camisa conforme você está vendo aqui, é um projeto que eu acho muito promissor, lançou no mercado, aconteceu algo que ninguém esperava, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, também vou falar aí da promoção que está rolando de taxa zero durante essas 24 horas para você comprar o token, vou falar de um sorteio sensacional aí para quem segurar o token, tudo isso eu vou falar aqui nesse vídeo. Fala aí, tudo bom? Jefferson dos Santos aqui, antes de eu começar a falar sobre o lançamento do Token Raios Energy, desse projeto que eu falei já no canal sobre ele aqui, e eu vou estar sempre trazendo vídeos atualizando você sobre esse projeto que eu acho muito promissor, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem um botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, que eu estou sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas, se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo para fortalecer, beleza? E também não deixe aí de entrar no nosso canal do Telegram, para sempre ficar por dentro de tudo, dos vídeos novos, novidades aí, eu sempre compartilho no canal do Telegram, então entra, o link vai estar também na descrição do vídeo. E vamos falar aí sobre o lançamento do Token Raios Energy que aconteceu ontem, tá legal? Um lançamento que surpreendeu muita gente, eu quero falar um pouco mais sobre esses detalhes indo para a tela do meu computador, beleza? Então, bora lá. Então eu já estou aqui na tela do meu computador para a gente falar um pouco sobre esse lançamento aí que teve da Raios Energy, que surpreendeu muita gente, né? E se você não viu o vídeo que eu fiz de análise do projeto, assista, tá legal? Está aqui no canal, vou deixar depois aí no final do vídeo, no card final aí, na tela final, para você assistir onde eu explico mais detalhado sobre o projeto. Raios Energy é um projeto que atua nesse mercado aí de energia solar, de energia limpa, renovável, né? Então tem muita coisa legal acontecendo com esse projeto, já estão construindo a usina de energia solar, então depois você assiste esse vídeo que eu falo sobre a análise do projeto Raios Energy, tá legal? Aqui eu quero falar sobre o lançamento que aconteceu do projeto, tá legal, na PancakeSwap, onde surpreendeu muita gente, porque teve um lançamento aí, ele teve a sua IC ou sua pré-venda lá na PixSale também, então assim, muita gente, né? Achava, pelo mercado está embaixo, que o projeto até tem uma correção gigante, como acontece com a maioria dos projetos aí, né? Aquela correção ali, né? Muito feia, quando lança, e com a Raios Energy foi diferente. Assim que ela lançou, né? Teve uma valorização ali de 3x, e desde o lançamento até agora, ela corrigiu apenas 16%. Isso mostra que o mercado está confiante com esse projeto, que o mercado acredita que o projeto Raios Energy é para longo prazo, isso aí é muito bom. E imediatamente, a Raios Energy, eu já olhei aqui no Nanocomunidade, no Telegram, eu recomendo você entrar nela, imediatamente, eles já pediram a listagem, né? Já estão negociando a listagem aí na CoinGecko e também no CoinMarketCap, coisa que, assim, a maioria dos projetos não fazem, geralmente o projeto lança e lá na frente, né? Vai pedir uma listagem no CoinMarketCap, na CoinGecko, e a Raios Energy já pediu isso assim que fez o seu lançamento. Então isso aí também é muito top para o projeto. E está rolando uma promoção, acabei de ver aqui na comunidade, todas as compras com taxa 0 por 24 horas. Ou seja, você vai poder comprar aí sem taxa alguma. Então, você que gosta, tem muita gente que espera ser lançado o projeto para depois se posicionar. Você que, de repente, esperou isso, ou você que já está no projeto e quer se posicionar ainda mais nele, pode ser uma grande chance aí de você fazer uma análise, ver direitinho, porque durante essas 24 horas, não sei a hora que você está vendo esse vídeo aqui, vai estar com taxa 0 para compras, tá legal? Então, um ótimo momento aí para a gente poder se posicionar para você, né? Que fez suas análises, tá legal? Para você que viu, gostou do projeto direitinho e decidiu entrar nele ou não, tá bom? Então, eu sempre falo aqui no canal, né? Aqui os vídeos são informativos, então, o meu intuito aqui é que você também faça suas análises e gerenciar seus riscos e ver, né? Se você gosta do projeto ou não, beleza? Está rolando um sorteio aí que está, assim, agitando a comunidade do projeto. Seja um dos 200 gladiadores raios. Como você faz para participar desse sorteio que teve aí no lançamento do projeto? A galera está ali, né? Segurando os tokens para poder concorrer a esse sorteio. Você vai concorrer aí a um BNB e 50 títulos de gladiador raios. Você se tornando um gladiador raios, você ganha uma super NFT limitadíssima. São apenas 200 NFT. Então, você sendo um gladiador raios, né? Você ganha essa NFT aí que, né? Top demais, né? Pode valorizar muito aí, principalmente porque ela é limitada, tá bom? Só tem 200, por isso que vai ser 200 aí que vai concorrer a esse sorteio, tá bom? E como que você faz para participar do sorteio da BNB e se tornar um gladiador e garantir aí uma super NFT diamond? Basta você não realizar nenhuma venda no período de 15 dias a partir do lançamento. Então, se você entrou no projeto aí, né? Na ICO, na pré-venda lá do PinkSailor, e você não vendeu seus tokens, você está dentro aí do sorteio para poder participar. É só você segurar os seus tokens aí por, no mínimo, um período aí de 15 dias a partir do lançamento. Beleza? E uma ressalva aqui, né? Não poderá haver venda de nenhuma carteira secundária usada para solicitar o Vest na plataforma. Então, não pode ter venda aí de lugar nenhum, aí você vai estar concorrendo a esse sorteio, tá bom? E tem mais, serão disponibilizados aí 50 NFTs desses 200 aí para essa ação, e que vai ter esses seguintes benefícios, tá legal? 5% de rendimento em stake. Acesso VIP na compra de todos os NFTs lançados pela Tex, com desconto aí de 15%. Acesso a Private VIP em todos os lançamentos do ecossistema da empresa, lançamentos previstos para 2023, né? Para o ano que vem. Grupo exclusivo com campanhas promocionais, como exemplo, de sorteios em BNBs. E para o embaixador Raios, que também se tornar um gladiador, garantirá um sorteio aí de 30% dos NFTs lançados pela Tex, para quem é embaixador da Raiz. Então, assim, sorteio top aí, se você de repente entrou na pré-venda, você entrou no começo do projeto, segura seus tokens, pelo menos no mínimo 15 dias aí após o lançamento, para você poder participar desse sorteio, quem sabe aí ganhar essa NFT limitadíssima e concorrer a tudo isso aí, top demais. E recomendo fortemente, tá legal, você entrar na comunidade do projeto Raios Energia. Foi aqui que eu peguei aqui, né? Achei aqui a taxa zero, 24 horas para você aproveitar, que está explicando tudo direitinho sobre essa taxa zero, tá legal? Tá tudo aqui, ó, na comunidade. A galera tá animada, tá empolgada aí com o lançamento do Tolkien, né? Com certeza vem muita coisa ainda pela frente para esse projeto Raios Energia. Eu vou estar falando mais dele aqui no canal também. Então, ó, entra aqui na comunidade. O link vai estar tudo na descrição do vídeo, o link do site, da Raios, da comunidade. Tudo vai estar na descrição para você poder participar. Eu sempre falo, né? Todo projeto que você entrar, entra também na comunidade para você ficar sempre por dentro de tudo. É o que eu faço, ó. Eu venho aqui, né? Claro que eu fico agarrado nas comunidades, né? Mas eu sempre tiro uma horinha do meu dia e dou uma olhada aqui para me atualizar. Eu sempre vejo, ó, os fixados, né? Deixa eu descer aqui, ó, até o final aqui, né? Que tá a conversa aqui. Eu sempre olho os fixados aqui, ó, tá vendo? Que são, né? O que os moderadores mandam aí para a gente ficar por dentro. Eu sempre dou uma olhada nos fixados aqui para eu ficar aqui por dentro de tudo, né? Assim que eu fiquei por dentro, ó lá, do lançamento e tudo mais. Então, entra na comunidade do projeto Raios. Então, conforme você viu aí, né? Essas novidades importantíssimas sobre o projeto Raios Inés para você que, de repente, está dentro do projeto ou para você que não entrou mais, é uma chance aí, né? De fazer suas análises para poder entrar. O projeto já lançou, né? Está sendo super aceito pelo mercado. Então, essa é uma boa hora para você pegar, fazer suas análises. Vai aparecer no card final, na tela final, né? O vídeo que eu falo sobre o projeto, que eu faço uma análise. Você vai entender do que se trata esse projeto, tudinho nesse vídeo. Depois você assiste aí na tela final. Então, vale a pena você dar uma analisada, ver direitinho, pegar o projeto no começo para que lá na frente a gente colha os frutos, tá bom? Então, faça essas análises de exercício e risco. E se você gostou do vídeo, like no vídeo para fortalecer. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou do vídeo, do projeto. Deixe aí abaixo do vídeo, que é muito importante para a gente trocar uma ideia, tá legal? Se você está dentro do projeto, fala aí abaixo para mim poder saber, beleza? Na descrição eu vou deixar os links, né? Do site do projeto, o contrato do token também para você adicionar tudo direitinho. Vou deixar aí o link da comunidade do projeto também. Vai estar tudo na descrição do vídeo, tá bom? Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend